A CIDADE NO BRASIL A escultura mais radical na primeira metade do século XX que se fez no Brasil foi a obra de Maria Martins. A CIDADE NO BRASIL Ela bota a flor da nudez, a flor da pele, a carnalidade, ela traz a presença da sexualidade de uma forma absolutamente explícita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é uma hidra. Ela é uma cobra grande. Ela é uma mulher extremamente feminina, mas às vezes também é uma mulher fálica. Ela é uma figura de uma força extraordinária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL